A mais uma atração do SBT Depois de 20 anos de existência você vai conferir a real situação da Cozampa Funcionários fazendo mutirão para compra de materiais de limpeza E como a população reage a falta d'água Menino de 13 anos é morto por um policial militar Saiba tudo sobre o crime e como anda o processo penal Agora no ADM TV Aos 34 anos de idade um homem que aos poucos está perdendo suas funções sensoriais e vitais Luta pela vida Tudo começou há 6 anos quando tomou um simples remédio para verme E aí E aí